A relação do skateboard com a música é uma combinação perfeita de estilo, expressão e ritmo. Desde os primórdios do skate, a música sempre esteve presente para dar um toque especial às manobras e aos vídeos. A música tem um papel fundamental no skate, pois ajuda a criar uma atmosfera energética e inspiradora. Ela dá o ritmo para as manobras e faz com que os skatistas se sintam ainda mais conectados com o esporte. Além disso, a escolha da música certa pode influenciar o estilo de cada skatista, tornando-o único e reconhecível. No mundo do skate, há uma grande variedade de gêneros musicais que são populares. O punk rock, por exemplo, é um dos estilos mais associados ao skate, com suas batidas rápidas e letras rebeldes. O hip-hop também desempenha um papel importante no skate, com suas batidas pesadas e letras cheias de atitude. Além disso, o rock alternativo, o reggae e até mesmo o jazz e o trap podem ser encontrados nas trilhas sonoras dos vídeos de skate. No Brasil, bandas como o Charlie Brown Jr. se destacou entre os skatistas. E várias outras bandas usam a temática do skate em suas músicas. A exemplo disso, temos o Chico Antronik, que recentemente lançou a música Olié, onde a letra em formato de embolada cita várias manobras e skatistas numa pegada que mistura o rock com batidas eletrônicas. E em seu videoclipe, conta com a participação especial do skatista profissional Alain Mesquita, detonando geral na Skate Park da Orla de Porto Alegre. A música é essencial nos vídeos de skate, pois ela ajuda a contar uma história e a transmitir as emoções. Ela pode intensificar a adrenalina das manobras mais radicais, ou trazer um clima mais descontraído para as cenas de diversão entre os amigos. Além disso, a música nos vídeos de skate também desempenha um papel importante na edição, ajudando a sincronizar os movimentos dos skatistas com o ritmo da música. A música tem o poder de influenciar o estilo dos skatistas, pois ela pode inspirar diferentes formas de andar de skate. Por exemplo, uma música com ritmo acelerado pode levar a manobras mais rápidas e agressivas, enquanto uma música mais suave pode inspirar o estilo mais fluido e técnico. Além disso, a música também pode influenciar a forma como o skatista se veste e se expressa, tornando-se parte integrante da cultura do skate. Em resumo, a relação do skateboard com a música é uma combinação única de ritmo, estilo e expressão. A música influencia o skate de várias maneiras. Ela cria uma atmosfera especial nos vídeos de skate e desempenha um papel fundamental na cultura do esporte. Então, na próxima vez que você pegar o seu skate, não esqueça de colocar aquele som, aquela música que te faz sentir vivo e pronto para arrasar nas pistas e nas ruas. Fico por aqui, pois vou curtir um sonho em andar de skate. Não esquece de se inscrever no meu canal e me seguir nas redes sociais. Até mais galera, tamo junto!